Tudo foi assim Quando eu te conheci, você estava deprimida Entrei na sua vida, fiz uma transformação Depois que me usou, destruiu meu coração Eu fiquei um bagaço, atingido por estilhaço Promessas foram feitas, mas nunca você cumpriu Todos os planos que fizemos, simplesmente destruiu Simplesmente destruiu Achei que dessa vez era amor verdadeiro Tudo que me dizia era tudo fantasia Você me atingiu antes da anestesia Várias vezes te falei sobre o seu temperamento Você sempre dizia que tudo isso era um tormento Eu nunca revitei, respeitei o seu momento Respeitei o seu momento Estava iludido, mas eu não acreditava Com o tempo entendi que tudo isso era hostil E o que eu precisava era algo mais sutil Na nossa relação seu sentimento foi omisso Não sei o que eu fiz para merecer isso A culpa foi minha, eu fui muito submisso Eu fui muito submisso Vou me recuperar, quando estiver na sarjeta Não venha me procurar Vai ter outro em seu lugar Toda louca pra me amar Toda louca pra me amar Tudo foi assim Quando eu te conheci, você estava deprimida Entrei na sua vida, fiz uma transformação Depois que me usou, destruiu meu coração Eu fiquei um bagaço atingido por estilhaço Promessas foram feitas, mas nunca você cumpriu Todos os planos que fizemos, simplesmente destruiu Simplesmente destruiu Achei que dessa vez era amor verdadeiro Tudo que me dizia era tudo fantasia Você me atingiu antes da anestesia Várias vezes te falei sobre o seu temperamento Você sempre dizia que tudo isso era um tormento Eu nunca revitei, respeitei o seu momento Estava iludido, mas eu não acreditava Com o tempo entendi que tudo isso era hostil E o que eu precisava era algo mais sutil Na nossa relação, seu sentimento foi omisso Não sei o que eu fiz para merecer isso A culpa foi minha, eu fui muito submisso Eu fui muito submisso Vou me recuperar Quando estiver na sarjeta, não venha me procurar Vai ter outra em seu lugar Toda louca pra me amar 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 Obrigado.